E aí Vocês estão me derrindo, não é? Por que você está me derrindo? Vocês estão me derrindo? Vocês estão me derrindo, vocês estão me derrindo? Eles estão me derrindo, porque eles estão me derrindo? Por que eles me derrindo? Por que eles estão me derrindo? Não. Então, há um pouco de glória aqui que está acontecendo. Os cegueiros do CCC estão sendo saídos e estão me derrindo um pouco de confronto com os policiais aqui no High Court. E parece que a situação está funcionando agora. Eles estão me derrindo sobre a condição.